Cheguei, boa tarde pra você, mais um SBT e você está no ar, seja muito bem-vindo. Meio dia em ponto, estamos ao vivo e hoje vamos falar sobre os cuidados com o seu carro. Porque olha, a gente tem um carro, a gente sabe que exige todos os cuidados mesmo, né? O veículo é um bem que muitos trabalham duro pra conquistar e é por isso que é preciso ficar de olho na manutenção pra não transformar o carro dos seus sonhos em uma dor de cabeça constante. Tem que fazer a revisão periódica, tem que trocar as peças desgastadas, fazer a manutenção preventiva e existem também alguns cuidados que podem ser tomados diariamente pra deixar o seu carro sempre em ordem. E hoje a gente vai aprender todos esses cuidados diários e também aprender a fazer um artesanato lindo, um organizador de carro e também a decifrar o painel, porque nós mulheres às vezes ficamos desesperadas. Acende uma luzinha no painel e a gente fala, meu Deus, e agora? Será que eu tenho que parar o carro? Será que eu tenho que chamar o guincho? Será que eu tenho que ligar pra alguém? O que é essa luzinha? É, nós mulheres vamos aprender tudo e não vamos mais precisar da ajuda de ninguém. Vamos lá, que comece mais um SBT e você. Hoje eu vou dar umas dicas pra vocês como fazer a limpeza do seu carro, umas dicas básicas. Mas antes da gente aprender tudo isso que eu te falei, eu quero dizer pra você comprar o seu certificado logo, pra você concorrer a todos os prêmios, Saúde Cap está chegando aqui. Atenção você que mora em São José do Rio Preto e toda a região, Saúde Cap está sorteando muitos prêmios essa semana. Presta atenção, primeiro prêmio uma moto CG 160 Fan, segundo prêmio um Fiat Mobi, terceiro prêmio outro Fiat Mobi e no quarto prêmio a nova Ranger Cabine Dupla e ainda tem 10 giros da sorte no valor de R$ 1.000 cada. E pra isso basta você comprar esse certificado de contribuição que está aqui na minha mão. Ele custa só R$ 10,00, gente. É baratinho, né? Barato mesmo. E você concorre a tudo isso que eu te falei e ainda contribui com o Hospital do Câncer de Barretos. Então já sabe, né? Pra concorrer a tudo isso, todos esses prêmios, você corre agora e compre o seu certificado por apenas R$ 10,00. O sorteio é no próximo domingo, dia 5, às 10 horas. Então, olha, boa sorte pra você com Saúde Cap. Aproveite e compre agora o seu. Combinado? E ó, vamos começar o nosso SBT e você e dá uma olhada que lindo organizador que você vai aprender a fazer comigo hoje. Chega de bagunça no seu carro, chega e é facinho de fazer. A Sandra já tá aqui comigo e hoje a gente vai fazer juntinho, né, Sandra? Tudo bem, amor? Tudo ótimo. Boa tarde pra você. Boa tarde. Que graça, né? Eu adorei. Tanto pra quem tem criança, dá pra colocar um brinquedinho, a mamadeira, um docinho. A própria criança já pode ali alcançar, dependendo da idade. As mulheres podem organizar tudo o que quiserem e os homens também, né? Colocar as revistas, os livros e até os materiais de trabalho. Isso mesmo, sem bagunça no carro. Muito bem. E o que a gente vai precisar pra fazer o organizador? É, a gente vai fazer um organizador hoje bem simplesinho, com materiais que a gente tem em casa, básicos. Aqui eu vou usar um pedaço de feltro resinado. Certo. Que é esse aqui, né? Tá. Alguns pedacinhos de feltro, tá vendo? Já cortadinhos. Aí você escolhe a cor, o tamanho, de acordo com o que você imaginar que vai construir o seu organizador. E algumas fitinhas. Essas aqui são alças que são utilizadas pra bolsa, mas a gente pode fazer as fitinhas em casa também com tecido que tiver. Sobrinha que tiver em casa pode usar. Sobrinha que tiver em casa pode usar. Aqui você separou três fitinhas, certo? Três fitinhas. Bom, ao longo do programa, a Sandra vai adiantando o organizador aqui pra gente. Se você perder qualquer coisa, depois a gente vai colocar o passo a passo no Facebook pra você na página do SBT e Você. Mas você vai acompanhar com a gente hoje aqui certinho como fazer esse organizador. Correto, Sandra? Corretíssimo. Sem dúvida. É simples mesmo? Esse é bem simples. Olha aí, gente, que gracinha que fica. Lindo, lindo, lindo. Aquele com jeans ali eu achei uma graça. E aproveitando jeans. Então, e é tudo a mesma base, o que muda é só a criatividade e são os tecidos. O que você precisar, né? Porque às vezes a mãe quer um espaço pra colocar uma mamadeira, um lincinho de papel, né? Alguma coisa diferente. Então é só imaginar como ela quer ali no organizador e fazer a montagem. Mas basicamente é isso. Então já anota direitinho o que você vai precisar, ok? O feltro, as tirinhas e os outros pedacinhos de feltro que são... De feltro ou tecido que tiver em casa. Aquele ali, por exemplo, eu usei o jeans, né? Aham. Se você tiver em casa o jeans, você pode usar também. Ou se você tiver o tecido, como esse do lado de cá, pode ser o tecido também. E esse daqui hoje a gente vai fazer com o feltro. Então daqui a pouquinho eu volto pra gente começar. Tá ótimo. Combinado? E você já vai separando as coisas aí que durante o programa a gente vai fazendo. Tá bom? Enquanto isso, eu vou falar com o Emerson, que ele já tá sentadinho aqui me esperando, né? Emerson, tudo bom com você? Olá, tudo jóia, Mira. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter vindo, viu? Opa, estamos aí. O Emerson é o mecânico da casa, amigos de todos nós aqui. Ele veio pra te ajudar. Quando eu cheguei aqui embaixo, eu falei, Emerson, obrigada por você ter vindo aí. Ele falou, eu espero que eu ajude bastante gente que está em casa, né, Emerson? E é esse mesmo o intuito do mecânico, porque eu acho que todo mundo chega lá desesperado. Ai, Emerson, meu carro, meu carro, meu carro, né? Com certeza. O pessoal sempre chega lá um pouco desesperado com algumas situações, né? E eu falo assim, é um prazer trabalhar nessa profissão de mecânico, que eu adoro lidar com pessoas e lidar com vidas, porque nós trabalhamos com carro e carro transporta vida, né? Então, assim, pra mim é fascinante. E poder ajudar, melhor. E agora, aquilo que eu falei no começo do programa, se a gente não cuida do carro, fala, ah, Mira, isso é clichê. Se não cuida do carro todo dia, realmente ele pode trazer um transtorno mais pra frente, né? A manutenção preventiva, ela tem que ser feita. Tem, a manutenção preventiva, ela tem que ser feita, né? Hoje a gente já fala, talvez até na manutenção preditiva, né? Que ela é a mais que a preventiva, tá? Então a gente tem que estar, porque o carro carrega o que a gente tem de mais importante na vida, que é a nossa vida, a vida dos entes queridos, da gente. Mesmo que a gente carregar um, eu falo, eu brinco, carregar um inimigo, mas a gente está dentro do carro, né? Então o carro tem que estar pronto pra levar a gente de um ponto a outro, num tempo melhor e em segurança, que é o mais importante, transportar a gente em segurança. Não tem como separar o inimigo dentro do carro ali, né? Não, não dá. Não adianta pôr ele e falar, não vou cuidar do meu carro que eu vou levar meu inimigo mesmo e num acidente você está junto. E eu falei no começo do programa de nós mulheres, né? Que a gente vai depois mostrar as luzinhas do painel, né, Emerson? Como que está as mulheres hoje em dia cuidando dos carros? Elas mudaram bastante? Elas entendem um pouco mais, né? Chegam na oficina totalmente leigas ou elas já chegam lá entendendo do que está acontecendo no carro? Você é o que pode falar, porque senão eu vou me chamar de preconceituosa. Ô, Mira, você está falando aí que as mulheres não entendem de carro. Nós entendemos sim. Entendem ou não entendem, Emerson? Não entendem sim. As mulheres elas aprendem já, desde cedo, eu falo desde a época das caras, a fazer funcionar a casa, a gerir a casa. Então elas já têm esse empreendedorismo e saber das coisas como funciona. Então hoje assim, a gente tem muitas clientes mulheres e a maior parte delas já chegam lá, às vezes vão até com os maridos. Só que elas combinam o serviço, elas que explicam o serviço. E essa história que o homem sabe mais que a mulher, não. É que às vezes a mulher não tem vergonha de perguntar, o homem fica com vergonha de perguntar e acha que sabe, quer mostrar que sabe. Mas isso é um medo. Mas hoje elas estão bem antenadas e elas se viram muito bem e resolvem muito bem. Muito bem. E nós mulheres, de uma coisa é certeza. A gente gosta das coisas organizadas, limpas, por isso que a gente vai mostrar o organizador hoje. E a gente também quer um carro sempre em ordem. E muita gente faz a limpeza, a lavagem do carro em casa, né? E durante o programa a gente vai conferir algumas diquinhas de limpeza também. E uma delas é a lavagem externa. Muita gente lava o carro em casa. Então a gente separou algumas dicas pra você agora da lavagem externa. Veja. Hoje eu vou dar umas dicas pra vocês como fazer a limpeza do seu carro. Uns dicas básicas. Primeiramente, não usa essa bucha porque é um material abrasivo e pode manchar a pintura do seu carro. Nós vamos usar um pano para poder fazer a lavagem, um pra secar e outro pra fazer a limpeza interna do carro. Vamos usar também sabão em pó para limpeza das rodas, um detergente neutro ou shampoo para limpeza externa do carro. A primeira dica que vamos fazer aqui vai ser a lavagem externa. O carro não pode ser lavado no sol. Você tem que pôr o carro para a sombra e esperar a lata dele esfriar para poder começar a lavagem. Vamos usar um pano para limpeza externa, o detergente neutro e água. Para fazer a lavagem externa do carro, precisamos começar de cima para baixo, começando do teto. Muita gente começa do capu, do parabrisa, mas não pode, porque começando de baixo a lavagem, você risca o carro com alguma sujeira que pode subir no seu pano. Então é sempre correto lavar por partes, de cima para baixo. Fiz a limpeza de cima, agora vou continuar na lateral do veículo. Como eu tinha dito antes, podemos usar também um pano para fazer a lavagem. Uma dica importante também, sempre que você estiver esfregando o seu carro, lembre de fechar a água para não ficar gastando muito para termos um consumo consciente. Essa aqui é uma luva específica para lavagem de automóveis. Você pode usar um pano também, e essa aqui você acha por aí com preço de 10 a 20 reais, mais ou menos. É, tá vendo só? A gente pensa que é só lavar de qualquer jeito, não é não. Tem coisas que facilitam, e daqui a pouco você vai ver uma dica bem bacana, na hora que você vai limpar o vidro do carro, porque o vidro é terrível, né? A hora que você vai limpar, fica com pelinho, fica com não sei o que, fica manchado, tal. Eles sabem de tudo. Agora, Emerson, me fala uma coisa. Quais são as dicas principais que a gente deve tomar cuidado, sempre ficar de olho no carro, para que não cause nenhum problema? É a água, é o óleo, é o pneu, o que é? Tá, primeiro caso que eu gosto, assim, de deixar bem claro sempre, é, utilizem o manual do proprietário do carro. Leiam o manual do proprietário. Aliás, de tudo, né? É um pouco da cultura nossa, do brasileiro, não lê manual de nada, né? Compra um celular, carregou, começou a usar uma geladeira, viu? 60 e 10 vezes 20, ligou. Então, assim, lá tem dicas muito importantes. Varia muita coisa de manutenção de carro para carro. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado. Então, por isso que eu falo, procura sempre no manual do carro. Mas as dicas são, a gente está sempre de olho no desgaste dos pneus, no nível de óleo, no tempo da troca de óleo e na quilometragem, que é muito importante hoje em dia, o tempo e a quilometragem. Muita gente, às vezes, se atenta a quilometragem e esquece do tempo. Certo. Nível de água de radiador, a cor da água de radiador, o tempo do fluido de freio que ele está lá dentro do sistema, que ele tem um período para ser trocado, o fluido de freio. Muita gente não tem o hábito e interfere diretamente na segurança da gente. Palheta do para-brisa. Eu gosto de falar assim, o carro é um sistema. Nada é menos importante que outra coisa. Tudo um depende do outro. E quem não sabe, não quer, tem um carro mais antigo, que a luz não acende no painel para avisar tudo isso, de quanto em quanto tempo é legal levar o carro no mecânico para dar um check-up? De modo geral, parando-se um carro a cada 10 mil quilômetros, ou vamos pôr uma vez por ano, e dar uma olhadinha geral, já é bem seguro. Já muita coisa pode ser prevista, evitando que ele corra risco e que ponha algum pedestre em risco também. Muito bem. E no próximo bloco a gente vai dar uma olhadinha no painel, falar sobre as luzinhas que acendem, o que cada uma significa, e também começar a fazer o nosso artesanato, que a Sandra já está ali com a mão na massa. Olha só, e você vai aprender com a gente a fazer esse belo organizador para colocar tudo no seu carro e ficar tudo no seu devido lugar, ok? A gente já volta. Estamos de volta. E olha, você aí em casa está buscando uma oportunidade nova de trabalho, ou então quer uma renda extra? Agora, além das lojas físicas, a Mares quer chegar mais pertinho de você. Venha ser uma revendedora Mares Calçados e ganhe um dinheirinho a mais no final do mês. Gostou da ideia? Olha, você poderá continuar com o seu trabalho e ter a possibilidade de crescer profissionalmente tendo o seu próprio negócio. Olha que legal, hein? É você quem decide quanto você quer ganhar e quantas horas você trabalhar. Quer trabalhar sem chefe, sem escritório, trabalhando nas suas horas vagas. A Mares tem calçados para todos os tipos de mulheres. São produtos de qualidade e que estão sempre presentes na televisão. É, olha que bacana. Seja uma revendedora Mares. Entre em contato agora pelo WhatsApp para fazer o seu cadastro. É fácil, gente. Ligue no 18996210770. Vou repetir para você. 18996210770 e faça o seu cadastro. E acesse também as redes sociais da Mares para sempre você ficar por dentro das novidades. É o facebook.com.br Mares Calçados. Venha ser uma revendedora Mares Calçados e, ó, ganhar um dinheirinho extra. Os sapatos são divinos. Você vai vender muito. Eu tenho certeza. A moeirada adora. E, olha, agora como será que está o nosso artesanato, hein? Será que a Sandra já começou? Você de casa vai aprender a fazer esse lindo aqui organizador para colocar no seu carro. Ele fica penduradinho, gente. Atrás, no banco de trás, você consegue colocar tudo que você quiser. Olha só que graça, né? E aí, já começou, Sandra? Como é que a gente está? Vamos lá, ó. Aqui, esse modelo, nós vamos fazer com uma base. A pessoa provavelmente vai cortar quadradinho. Que tamanho que tem essa sua base aqui? Aqui, ela tem 40. 40 por 45. 40 por 45. Que é mais ou menos o tamanho dos bancos em geral. Banco traseiro. A dica é usar um CD, por exemplo, ó, para colocar aqui em volta. Ah, que legal. Aí, você risca aqui, né? Os quatro ladinhos e corta. Certo. Que aí dá esse acabamento mais bonitinho, né? Gracinha. Aí, aqui atrás, ó, a gente pega aquelas alcinhas e cola. Aqui, eu estou usando a cola de silicone fria. Tá. Mas pode usar cola quente também. A cola quente é muito boa porque ela já cola na hora. Você tem mais ou menos a medida da alça? 50 centímetros. 50 centímetros para ela dar a volta no apoio da cabeça. E duas também para amarrar o banco, né? No banco ali atrás, ó. Para ele poder ficar durinho. Perfeito. Né? Ó. Isso. Aí, vai variar um pouquinho? É bom a pessoa desmedir? Porque se, às vezes, o banco é um pouquinho mais... O encosto é um pouquinho mais largo, aí vai. Pode colar depois, né? Pode. É que depois que eu vi para retirar, né? É, ou então, às vezes, colocar um botão. Cola de um lado e coloca um botãozinho aqui. Legal. Isso. Aí, aqui na frente, os tecidinhos. Qual que é a dica? A gente pode... A pessoa vai medir do tamanho que ela precisar os bolsos. Certo. A dica é dar uma dobradinha, olha. Tá vendo? A gente dá uma dobradinha na hora de colar. Pra quê? Pra que ela tenha essa aberturinha, ó. Porque se ele ficar muito colado reto, na hora de colocar alguma coisa, ele não vai ter espaço. Certo. Então, a dica é dar essa dobradinha. Ah, olha aqui. Vou mostrar pra você o que ela fez, ó. Ela colocou uns alfinetes aqui. Isso. Pra gente poder colar, né? No caso do feltro, às vezes é um pouquinho difícil de mexer. Só pra ela ter um espaço. Então, aí você vem aqui com a cola, né? Coloca aqui em volta e pressiona. No caso da cola fria, então demora uns segundinhos pra secar. Mas não tem problema. A gente vai pressionando que ela seca. Deixa eu mostrar de frente aqui pra você ver. Você vê que ela dá essa alturinha, né? Pra você poder colocar uma caixinha de lenço, umas revestinhas. E a cola, ela é bem firme, né, Sandra? Ela fica muito firme mesmo. Tá. Né? Legal. Agora, a pessoa que tiver um pouquinho mais de tempo ou quiser dar mais detalhes, pode fazer com botõezinhos também. De repente, fazer um furinho, costurar a mão ali mesmo. Até costurar. Até costurar. Aqueles modelos ali, por exemplo, o jeans, eu só usei cola, né? Eu usei a cola quente, colocar os viés. Certo. E o outro foi feito toda a máquina. Aí, um zíper, uma manta térmica. É, você que tem a máquina em casa, tem esse jeitinho a mais aí, você pode fazer na máquina. Dá pra dar uma incrementada. Perfeito. Você vai continuar, então, daqui a pouco? Vou continuar. Agora você vai continuar os bolsinhos de cima, né? Isso. Bom, super fácil, hein, gente, até agora? Não tem por que não fazer em casa. Nossa, que legal. Vou fazer. Vou fazer. Eu quero fazer um pra pôr no banco da frente, do meu lado ali. Ah, aquele ali também tem umas maneiras bem legais de fazer. Pôr no painel, sei lá, a gente pode criar. Aham. Show. Bom, daqui a pouco eu volto, tá, Sandra? E você, fala uma coisa, você sabe aquelas luzinhas de painel? Eu voltei, ó, peguei a câmera no pulo, ó. Ô, vou lá. Não, vou lá. Você sabe as luzinhas do painel? Sabe decifrar tudo? Olha, essa coisa do vermelho e do amarelo eu me perco um pouquinho, né? Mas eu já me assusto quando eu vejo a luz assim. Olha lá, ó, já tem umas lá. Eu quero ver daqui. Vamos lá ver. O que que é aquilo? O que que a gente sabe? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Emerson. E aí? Deixa eu ver. Eu não quis olhar antes do programa, que eu quero ver o que que é. Acho que tá fácil, hein? Deixa eu ver. Você aí de casa. Tá fácil ou tá difícil? Eu sei. Uma, duas, três... Eu acho que eu vou acertar, Emerson. Acho que eu vou bem. Se fosse uma prova, acho que eu vou bem. Deixa eu ver. Essa primeira aqui, vermelhinha aqui de cima, ó. Eu acho que é o freio de mão. Essa luz, ela pode ter duas funções. Uma é do freio de estacionamento, que a gente chama, né? Que ele pode ser tanto acionado na mão, quanto pode ser acionado no pé em alguns veículos. Também ele é acionado no pé. Então, a gente trata como freio de estacionamento. E ela é conjugada com o fluido de freio do carro. Então, se faltar fluido de freio, ela também pode acender. Então, o importante é sempre, desacionou o freio do carro e a luz permanece acesa, tem que verificar o fluido de freio do carro. Pode ser que ele esteja baixo. Ou então, sair de casa com o freio de mão puxado, ela também vai ficar acesa. Ela vai ficar acesa, se ela ficar... Já fez isso, né? Eu sei. Você está acelerando, o carro não está saindo do lugar, mas o carro não está saindo do lugar. Tem uma luzinha acesa ali, pode ver que é o freio de mão que está puxado. É, o freio de mão que está acionado. É. Esse do lado, eu ia falar que era bateria, mas eu acho que a bateria é o outro. Então, esse eu não sei, é, mas esse aqui, ó, gente. Você sabe o que é esse, gente? Esse segundo aqui, ó, esse amarelinho aqui. Eu vou chutar. Vamos lá. Chutar. Um chute bem... É... Tipo ventoinha. Não. Tipo alguma coisa com ar, alguma coisa assim. Não, não, não. Não. Assim, eu vou explicar dela só um detalhezinho importante, antes da gente dar sequência, é a respeito das cores. Mas, sempre lembrar, cor vermelha, pare o carro o mais rápido possível com segurança, se não vê um carro atrás, você encoste o carro, desligue e se informe do que que é. Luz vermelha. É sempre perigo. Luz amarela é sempre atenção. Aí, verde, azul, normalmente ela informa alguma coisa do carro, então não são luzes tão importantes. Mas, assim, luz vermelha, bem atenção. É mais atenção. Então, essa daí é um alertinha só. É, ela é um alerta. Essa luzinha amarela aqui, ela faz a função do sistema de injeção eletrônica, tá? Então, ela informa que existe uma anomalia no sistema, tá? Não necessariamente essa anomalia vai te deixar a pé, vai te causar um problema imediato, mas, assim, indica que o seu carro vai estar poluindo mais do que ele deve, o consumo vai aumentar, ele pode ter uma perda de rendimento, o funcionamento dele vai ficar irregular, tá? Então, assim, porque alguma coisa no sistema de injeção não está funcionando direito. Então, aí, mas você pode continuar sua viagem e depois procurar algum lugar para fazer o reparo o mais rápido. Mas, assim, não é uma luz de tanta emergência, não é de perigo. Perfeito. Bom, aquela ali é a bateria. Não tem como errar. Essa daqui, gente, ó. Menos e mais é a bateria. Estou com um problema na minha bateria. Esse é aquele que esqueceu a luzinha acesa à noite, esqueci a porta aberta, bateria a Rio. É isso, Emerson? Não. Ah, de novo, gente. Você chegou próximo. Dois a zero. Muitas vezes as pessoas confundem, por quê? É o desenho de uma bateria, realmente, e, nesse caso, as pessoas acham, a luz acendeu porque a bateria estragou. Não, ela simplesmente informa que a bateria não está recebendo carga. Certo. A partir do momento, a bateria do carro, a função dela é somente fornecer energia para o carro, enquanto o motor está desligado. A partir do momento que você funcionou o motor, ela meio que não tem uma função. Não, a energia do carro, o carro é todo alimentado pelo alternador. Então, o alternador que acende essa luzinha. Tá. Então, assim, se ele está parado, a luzinha está acesa. Funcionou o carro, o alternador toque, a luzinha apaga. Se a luz está apagada, você pode andar tranquila que a bateria do carro está sendo recarregada. A partir do momento que essa luz ficar acesa, com o carro em movimento, a sua autonomia do carro vai depender da carga da bateria. Principalmente os carros mais modernos, agora que tem eletrônica, se a bateria acabar a carga, o carro vai parar. Mas, enquanto tiver carga, você vai conseguir chegar em algum lugar. Então, assim, se tiver algum consumo, ar-condicionado, desliga, farol, procurar usar o farol mais baixo, para você ter uma autonomia maior, para chegar em algum lugar com segurança. Então, é uma luz que indica que não está carregando. Não necessariamente a bateria estragou quando essa luz acende. Tá. Na maior parte das vezes, não. Perfeito. Será que eu vou acertar essa quarta aí? Preciso pôr óleo no carro. Essa aqui, preciso colocar óleo no meu carro, se essa daqui acender. Mais ou menos. Ai, meu Deus do céu. Tirei meio ponto. Meio certo, meio ponto. Na verdade, essa lâmpada é muito comum, as pessoas falarem, ah, é a lâmpadazinha do gênio do carro está acesa, mas não vai sair nenhum gênio dali, não. Essa lâmpada, a informação que ela dá é que não tem pressão de óleo no circuito de lubrificação do carro. O que é isso? Se o carro, para funcionar, ele tem uma bomba no motor, que quando o motor aciona, ele fica bombeando o óleo o tempo todo para lubrificar a parte interna do motor. Se por algum motivo essa pressão cair, essa luz vai acender. Então, assim, funcionou o carro, ela tem que estar apagada. O carro não pode andar com ela acesa. Tá. Então, pode ser que eu tive algum vazamento de óleo, aí essa luz vai acender porque eu estou com pouco óleo no motor. Então, se a luz acender, eu encosto. Se tu é pouco óleo, completo, funciona o carro. Apagou a luz, ótimo, continuou minha viagem. A luz acendeu, encosta o carro. Puxei a vareta do óleo. Vi que o nível na vareta está normal e a luz permanece acesa. Aborta tudo, para, põe o carro num guincho, leva para fazer o reparo, senão você pode perder o motor do seu carro. Então, é uma luz muito importante no carro. Viu só? Não é só uma gotinha de óleo, não. Então, a função dela é a pressão de óleo. Muito bem. Essa daqui, eu não tenho a mínima ideia, ela parece ser uma seta, ela parece ser alguma coisa com luz, alguma coisa ligada à luz. É. Essa luz, essa lâmpada, ela é, não é como algumas, por exemplo, a luz de óleo, da bateria, elas são padrão para qualquer carro, qualquer montadora. Essa luz, como é uma luz amarela, ela pode variar de acordo com a montadora. Normalmente, ela informa farol baixo aceso, luz de neblina, lanterna, que a gente chama também de lucidade, que também pode variar e vir na cor verde. Tá. Aí fica mais... E se o desenho, se ela fosse azul, que aqui no nosso quadro não tem, se ela fosse azul, aí significa que é a luz alta, quando a gente acende a luz alta do carro. Eu falo que é uma luz importante devido a ela te colocar em risco e você esquecer ela ligada numa rodovia, você cegar a pessoa que vem no contrário e ela vir com o carro por cima de você. Você pode fazer com que ela acidente e te leve junto ou ela se acidente sozinha, porque ela pode ter um momento de ficar cega ali. Então, a luz alta acesa na rodovia, a gente tem que estar tomando cuidado. Quando ela fica azul, ela aparece bem e lembra bem a gente. A luz do carro fica mais forte. Aqui é o combustível, né, Emerson? É, essa luz também, ela tem variações. Eu acertei. Você acertei. De novo, meio certo, Mira, tá? A gente vai juntando no fim, vamos ver. Não, melhor não. Essa luz, hoje, ela tem duas funções. Ela pode tanto informar que o combustível do carro atinge um limite mínimo, né, que a gente chama de reserva, pra você não correr o risco de ficar com o carro parado, sem combustível, que gera uma multa, e o risco de você parar, sabe Deus aonde. Então, ela tem essa função. E a outra função é nos carros flex, de informar, ou carro a álcool, da gasolina no reservatório da partida frio. Quando o carro tá com álcool no tanque, ele depende de gasolina ser injetada pra facilitar a primeira partida, ou quando a temperatura tá em torno de 20 graus pra baixo. Então, eu preciso de gasolina. E esse reservatório, ele tem uma boinha que fica lá dentro, um sensorzinho, que informa se tem gasolina ou não. Porque, normalmente, você não vê esse reservatório, você não consegue ver o nível externo. Então, normalmente, é visto por isso aí. Ele acende no painel, às vezes as pessoas falam, ah, meu carro tá com o tanque cheio e a luzinha da reserva não apaga. Porque não é da reserva aquela luz, ela é da partida a frio. Entendi, muito bem. Ai, pisca alerta. Exato, essa é do pisca alerta. Fala que eu acertei. Essa você acertei. Ah, meu Deus, eu errasse essa, né? Posso entregar a minha habilitação. Essa é do pisca alerta. Essa aqui, ó, gente, não apontei ela, mas essa aqui é o pisca alerta, né? É o triângulo vermelho, né? É o triângulo vermelho. Essa luz, ela nunca acende sozinha, a não ser que tenha algum problema elétrico no carro. Do contrário, ela não acende sozinha, ela somente tá ali, ela vai piscar pra te lembrar que você tá com o pisca alerta ligado. Que seriam as quatro setas do carro, né? Que estão piscando intermitente, que deve ser usada somente com o veículo parado. Então, às vezes as pessoas estão andando com o carro com a baixa velocidade e acionam ela, tá? Então, é importante sempre usar essa luz somente com o carro parado. Porque a pessoa que vem atrás, a partir do momento que viu essa luz piscando, ela entende que o carro tá parado. Então, ela pode fazer um desvio rápido, achando que vai ter um acidente. Então, sempre com o carro parado. E é a gente que aciona ela. Ela nunca aciona sozinha. Ela não é automática. É, apertar o botãozinho ali. Exato. E essa daqui é a temperatura do carro? Correto, essa é de temperatura. Yes! Temperatura... Termômetro. Temperatura alta. Sim. O pessoal fala assim, ah... É quando falta água? Pode, ela pode acender por falta d'água. Exato. O pessoal chama... Um dos motivos, hein? O pessoal vê, né? O brinco também, que é o barquinho, né? Falou, ah, tem um barquinho acendendo no meu. Quando fala que é o barquinho, a gente já sabe que é temperatura. Ela pode vir tanto na cor vermelha, indicando uma alta temperatura, quanto na luz azul, coloração azul, que indica que às vezes o carro está muito frio, que você deve esperar alguns momentos pra ele aquecer e pra você sair com ele. Mas o mais comum é sempre ela vermelha e ela indica que a temperatura... O carro está tendo um superaquecimento. Pode ser provocado por uma falta d'água, um eletroventilador, que a gente... A ventoinha aqui não acionou. É algum problema nesse sentido. Um defeito de radiador, uma válvula termostática, que são peças do motor que controlam a temperatura do carro. A temperatura subiu além do que é programado, essa luz acende para o carro também imediatamente, porque senão pode ter danos graves no motor do carro. Muito bem. Aqui, o ABS. Exato. Essa luz do sistema de freio ABS, né? Todos os carros agora no Brasil já são obrigatórios sair com freio ABS. Ela informa que o sistema de ABS tem uma falha e o mais importante dela, quando ela está acesa, o ABS do carro está inoperante. Ele vai estar somente com o freio convencional funcionando. Se essa luz do ABS ficar acesa com o carro em movimento, pode ter algum problema. Leve para consertar, porque você está sem ABS. Muito bem. Esse eu não faço a mínima ideia. Essa, normalmente, ela é do desembaçador do vidro dianteiro, ela pode vir no painel do carro e, normalmente, quando aciona e ela acende no painel de instrumentos, ela pode estar informando que o vidro térmico, que é o vidro traseiro, que tem aqueles risquinhos, quando ele está embaçado, então, quando você aperta, acende essa luz para informar que ele está acionado. Eu até sabia. É. Até sabia, mas imaginei. Quer dizer, só que eu apertei um botão por engano ali e ele está ligado. É, é para você saber que está ligado o desembaçador ou não. Ah, então, está fácil isso. Essa é a informação aí. Aqui, deve ser o airbag acionado? Exato. O que existe airbag ali? É, é uma luz, a gente chama todas as luzes de luz espia, é uma luz que monitora alguma coisa. Então, toda vez que a gente liga a chave do carro, todas as luzes têm que acender, principalmente as vermelhas, as de outras cores, às vezes, não, tá? Não necessariamente acende, mas as vermelhas sempre. Ligou a chave, elas têm que acender. Tem que acender. Obrigatório. Certo. Deu a partida, elas têm que apagar. Permaneceu acesa com o carro em funcionamento, significa que o airbag do carro está com algum problema, alguma falha e ele está inoperante também. Certo. Se você vier a colidir com o carro, se acidentar, o airbag não vai disparar. Então, é normal, como você falou da bateria, acende tudo e depois apaga tudo. Acende tudo, apaga tudo. Mesma coisa esse último aqui, que significa o cinto de segurança. Essa significa também, alguns carros têm, normalmente, todo carro que tem airbag tem essa daí, porque é um risco você andar num carro com airbag sem o cinto. Certo. O airbag pode te machucar no caso dele disparar. Então, essa do cinto, normalmente, ligou a chave, ela acende, deu a partida, ela não apaga, enquanto você não colocar o cinto. Alguns carros, depois que você andar, trafegar durante um tempo, ele vai tocar um sininho, uma campainha, ele vai falar, ó, põe o cinto. Então, se você não pôr, às vezes para, mas tem carro que não para, ela fica acesa o tempo todo, fica aquele sininho na cabeça, que assim, põe o cinto, que é melhor para você, protege a sua vida. Muito bem. Esses são os símbolos mais básicos, né? São os mais comuns, os mais encontrados. Hoje existe uma infinidade de sininho. Você que mandou sua pergunta pelo WhatsApp, a gente vai tentar responder no próximo bloco, alguns símbolos mais específicos, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já, ok? Já estamos de volta. E olha, eu quero falar com você de Presidente Prudente, Arasatuba e região. Olha, vocês não podem ficar de fora. Muitos prêmios estão rolando com SPCAP. Olha só, essa semana está demais, gente. O primeiro prêmio, R$ 10 mil. O segundo prêmio, uma moto CG 160 Fan. O terceiro prêmio, um Fiat Mobi. E no quarto prêmio, tcharam, olha só, a nova Ranger, cabine dupla. Já pensou você nesse carrão? E ainda tem 10 giros da sorte no valor de R$ 10 mil cada. E para isso, basta você comprar este certificado de contribuição que está aqui na minha mão, que custa só R$ 10. Gente, R$ 10 para você concorrer a tudo isso que eu te falei e ainda contribuir com a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Então, já sabe, né? Para concorrer a tudo isso, compre agora o seu certificado que custa apenas R$ 10. O próximo sorteio será domingo, dia 5, às 9 horas da manhã. Então, boa sorte com SPCAP. Você não vai ficar de fora dessa, né? Bom, a gente vai continuar o SVT e você de hoje. E olha só que organizador mais lindo que está aqui no estúdio, gente. Que show, né? Para você pendurar no banco e colocar tudo que você quiser. Pode fazer costurado, pode fazer colado. E a Sandra já está finalizando esse daqui, que é muito simples, né, Sandra? Sim, bem simplesinho, ó. A gente já te mostrou tudo que você precisa nos outros blocos. Se você perdeu, você entra lá no Facebook que vai ter tudo lá para você. É fácil. Uma base de feltro, 40 por 45, três fitas de 50 centímetros, duas que você vai colar na parte traseira. Explica para mim, Sandra, que você explica melhor do que eu. Então. Duas para colar ali, essa daqui. A gente vai colar aqui na parte de trás, né? Essa alça que vai ficar segurando ali no encosto, né? Da cabeça. E duas que vai segurar na parte de baixo, para ele não ficar balançando, né? Perfeito. Aí a gente escolhe os tamanhos dos bolsos, né? Para... Conforme o que você vai utilizar. Aí você utiliza a cola. Aqui eu estou usando a cola de silicone fria, mas pode usar a quente também. Pode usar. Ela vai bem e feia também. Vai, vai super bem. Ela segura muito bem. Aqui depois você tira, né? Quando ficar aí umas barbinhas da cola, tira para ficar bonitinho. Essa aqui eu acabei de colar, então ainda não está muito boa. Mas olha aqui as outras que eu já colei, ó. Que graça. Como ela fica bem fortezinha, ó. Está vendo? Segura muito bem. Então, o que você colocar não vai cair. Gente, que legal. Né? Olha só. Está pronto. Simplesinho, pronto. E depois você dá o seu toque especial, né? Pode colocar um aplique, né? Um bichinho, né? Aquelas coisinhas. Um botão. Você pode colocar o que você quiser para deixar ele engraçadinho. Aí vai da sua criatividade. Esse aqui que nós fizemos no estúdio, por ser ao vivo, por a gente ter pouco tempo, a gente fez ele básico, assim, só no feltro, coladinho, que já quebra um galhão. Já, já dá para colocar várias coisinhas aí. Para você colocar tudo o que você quiser, né? Agora, se você quiser incrementar ele, a gente trouxe essas outras duas ideias aqui, para você, ó, para você ver o quanto a coisa que cabe e como fica bacana. Esse daqui você amarra no encosto e ele fica viradinho para o banco traseiro do carro. Esse daqui foi feito em costura, né, Sandra? É, esse com costura, manta, zíper, né? Um pouquinho mais elaborado. Certo. E o outro você fez também com cola, que é esse daqui com jeans. Esse foi com cola jeans. É, com cola quente, desculpe. Com cola quente. É, e foi utilizado um jeans, uma calça que já estava velhinha, recortei e utilizei o jeans na confecção. A base é sempre a mesma. É, eu utilizei aqui, nesse caso, é um feltro resinado. Certo. Mas, por exemplo, na costura foi usada uma manta. Tá. Manta com sobre o... Fazer um sanduíche com os tecidos. O importante é ser algum material que dê uma estrutura, senão o organizador fica pendurado, fica caindo, fica molinho. Então, alguma coisa que dê uma estrutura para ela poder ficar durinha. Ótimo, querida. Amei. Lindo, lindo, lindo e seu carro vai ficar organizadíssimo. Amei. Esses aqui a gente pode fazer em casa. Aquele modelo ali, né, que é o mais costurado, mais elaboradinho, se a pessoa não quiser, ela pode também ir lá no nosso ateliê. A gente tem um ateliê lá, Mimos Delicados. Mimos Delicados. Fica lá no Plaza, no Plaza Avenida. A loja linda. No piso 1, ali perto dos elevadores panorâmicos. E também a gente dá para abrir um novo ateliê, ali na Ercília. Lá a gente também vai ter os materiais e também vai fazer alguns cursos. Ou acesse o site também, Mimos Delicados. O site, Facebook. Ok, amor, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Sucesso para você. Agora você vai conferir junto comigo mais uma dica de limpeza para o seu carro. Veja só. Bom, agora vamos prosseguir com a segunda dica, fazendo a limpeza dos pneus, das rodas e dos carpetes. Essa mistura aqui que eu tenho é sabão em pó e água. A terceira dica é usar um pano úmido com detergente neutro para poder fazer a limpeza dos painéis, do banco e dos vidros do carro. Temos que torcer bem o pano para poder não ficar encharcado e fazer a limpeza correta do painel, dos vidros, dos bancos, porque o carro tem contatos elétricos que não pode entrar em contato com água. No painel, podemos passar um pano úmido com detergente neutro para poder fazer a limpeza. Fazer a limpeza dos vidros, pano úmido e depois secar ele com um jornal. Olha que interessante, um jornal qualquer que você tenha em casa, vamos amarrotar ele para fazer a secagem do vidro. Isso aqui podemos fazer por dentro e por fora do vidro. Isso aqui é uma limpeza do vidro que ele tira manchas. Bom, é isso Mira, fizemos a limpeza com coisas simples que temos em casa e o carro do SBT está limpo. É isso aí, Fábio. Obrigada, viu? Um beijo para você. Nosso carro ficou brilhando. Muito bem. Emerson, obrigada por ter vindo aqui hoje, por ter mostrado todos os símbolos para a gente e por ter disponibilizado aí do seu tempo e da sua agenda, tá? Valeu. Beleza, obrigado. Agradeço o convite. Espero ter colaborado, esclarecendo dúvidas das pessoas e poupando alguém de alguma despesa ou até algum acidente, né? Com certeza, né? Tem que cuidar do carro da gente mesmo, porque é muito importante. E olha, quero esclarecer para você, eu acabei de falar do SPCAP e corrigindo, são 10 giros da sorte no valor de mil reais cada, correto? No valor total de 10 mil reais, ok? E a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já, já. SBT e você está de volta e olha, hoje é um dia muito especial, é o dia do publicitário, é? E o publicitário está sempre do nosso lado aqui da TV, então eu quero deixar um beijo muito grande para todos esses profissionais que têm que ser criativos todos os dias, não é verdade? Então, ó, um beijo de todo o SBT interior, ok? E olha, o Proença Supermercados realizou uma promoção chamada Cartão que Vale Carrão. E que carrão, viu? E é claro que a nossa equipe foi até lá conferir como foi o sorteio, veja só. E hoje eu vim até Santa Fé do Sul para ver a realização do primeiro sorteio do Supermercado Proença. Sim, essa loja aqui é nova, o Alvanei, gerente, já me contou. Alvanei, fala para mim, quantos cupons mais ou menos já saíram daqui? Aproximadamente 500 mil cupons. Vários, né? Vários. E o pessoal, você sentiu, tem o quê? Uns 7 meses a loja, mas você percebeu que o pessoal está empolgado, está feliz com a promoção? Sim, a criantela, a população em geral, todos muito felizes, todos muito desanimados para adquirir esse prêmio. Me fala uma coisa, será que você é um gerente pé-quente? Sim, com certeza. Será que o carro vai sair aqui para a sua loja? Vai sair. O show ficou por conta da dupla Gabriel e Santiago, que animaram o sorteio do Proença. De férias e veio aqui curtir o show? Vim curtir o show e apreciar também, afinal de contas, o seu funcionário tem que apreciar, né? O que você está achando da dupla? Ótimo, ótimo. E o carrão, vai levar para casa? Bom, já ganhou, né mãe? Vai levar o carro? Vou levar. Será? Com certeza. Pode esperar que vai dar ela. Mas você é uma pessoa de sorte? Eu sou, eu sempre ganho. Nós venho buscar o carro. Veio buscar o carro? Será? Vão levar para casa? Acredito que sim. Além de curtir o show, todos estavam bem ansiosos para o início do sorteio. Que, por sinal, não demorou muito para começar. Ganhadora de Aparecida do Tabuado não está aqui no momento, mas o Luiz está ligando para ele. Vai colocar no Viva Voz e vamos ver se ele vai ficar muito emocionado de saber que ele ganhou um carro zero quilômetro. É o Edson? Isso. Edson Rezendo de Lima? Isso. Ô Edson, você mora em Aparecida do Tabuado? Isso. Você sabe o que ia acontecer hoje no Proença ou não? Você lembra? Lembro. O que ia acontecer? Esse é o Sardinho. Ah, e aí? O que você acha que aconteceu então, Edson? Você ganhou um HR-V zero quilômetro, Edson? Ó, deixa eu já contar para vocês que o dono do carro não está acreditando que ele ganhou. Ele passou muito mal, teve que passar para a esposa. Mas nós vamos conhecê-lo ao vivo aí no SBT e você, que ele vai receber as chaves e o carro novinho só para ele. Até já, já. Vamos aqui. E, gente, ó, eu estou aqui emocionada. Emocionada porque eu dei um beijo gostoso no Edson, porque ele está aqui hoje junto com a gente. Ele é o ganhador da promoção Cartão que Vale Carrão. Ele que recebeu esse telefonema maravilhoso. Ele mora em Aparecida do Taboado, como a gente viu, e vai receber as chaves do Carrão. É, ele vai receber do Luiz aqui no estúdio. O Luiz que é do departamento de marketing. Vamos ver se essa emoção também está aqui junto com eles. E aí, Tati? Como é que está o coração do Luiz? Gente, eu tenho que te contar, Mir, o coração do Luiz, o coração do Edson e dá uma olhada. Olha, observe, o carro está aqui. O carro que o Edson ganhou. Detalhe, o Edson não tem habilitação. Ele vai tirar a habilitação dele, gente. Mas depois de um carro lindo como este, já está providenciando a habilitação? Tudo bem, Edson? Tudo bem. Sim, está aí providenciando a habilitação. Agora, conta para todo mundo. Quantos cupons você colocou na urna? Como foi? Porque, gente, até eu fiquei com o coração assim, aflito por você. Bom, eu sou cliente desde a inauguração, né? E assim, eu sou assíduo. Eu gosto de comprar lá. Então, eu não lembro exatamente a data e quantos cupons foram colocados no dia. Mas eu sei que foram de alguns dos cinco ou dez que eu coloquei. Ficou feliz por ganhar esse carro? Com certeza. Por que, Edson? Ah, porque eu precisava ir numa boa hora, né? Você não tem carro. Conta para todo mundo. Não tem o carro, não tem habilitação. E agora está lindo em um carro desse. Com certeza. Presentão para começar 2017 diferente? Sim, com o pé direito. Proença, valeu a pena comprar lá. Valeu e vale. Compre no Proença, gente. Sou puxa-saco mesmo. Muito bem. Agora, chega de falar porque ele precisa receber as chaves, não é verdade, Luís? Sim, vai receber agora as chaves e o carro é dele. É dele. Pode pegar a chave, a chave, Edson. Parabéns. Olha, recebeu. Acabando de receber aqui as chaves da mão do Luís. Luís, já conta para a gente. É muita alegria quando uma pessoa recebe e fica tão feliz assim como o Edson, não é verdade? É, o objetivo das campanhas é presentear o cliente do Proença, né? E essa felicidade é o que a gente realmente espera das pessoas. E que esse carro seja realmente um motivo de muita alegria e muito orgulho para ele. Olha, e para o pessoal não ficar triste, o Proença sempre tem novidades. E vem novidades por aí que ainda não podemos dizer, mas o pessoal vai gostar, não vai, Luís? Ah, vai. Vai gostar sim, tá? Estamos preparando aí uma nova campanha Nota 10. E tem mais novidade, né, Tati? Ah, com certeza. Mas agora, Luís, eu vou te deixar um pouquinho de lado, dá licença. Eu vou pedir, Edson, por favor, entre no carro. Vamos ver se o carro é do número do Edson. Ele disse que o carro era do tamanho dele, era ideal para ele. Deixa eu ver como ele fica dentro deste carro, gente. Primeira mão. E aí, Edson, o que você achou? Você encaixou certinho no carro? Sim, estou numa nave. Gostou? Amei. Manda um beijo para todo mundo lá de Aparecida do Tabuado. Mato Grosso do Sul, terra dos 60 dias apaixonados. Isso. Gente aí, meus amigos do Face, família, todo mundo. Amigos profissionais também. Obrigado por ter compartilhado a minha felicidade. E a doze também de outros estados. Todos meus amigos que me conhecem, ter compartilhado a minha felicidade e achando que eu sou merecedor. Obrigado por tudo, gente. Muito bem. O Edson, como eu disse, não tem habilitação, então ele não vai aqui do ladinho do carro. Alguém vai dirigir para ele, né, Luiz? Mas não tem problema que ele vai chegar com esse carro. E o legal, conta para todo mundo, ele ganhou documentação, ganhou tudo. É, o carro vai emplacado, documentado, IPVA pago. Em 2017, ele não vai ter dor de cabeça com documentação. Esse carro vai para ele livre, desimpedido, no nome dele, inclusive. Uma maravilha, não é verdade? Uma maravilha. E, inclusive, o seguinte, né, com motorista para levá-lo e trazê-lo até Rio Preto. Gente, ele está muito chique. Ele está de motorista particular. Está de motorista. Tudo por conta do Proença. Ai, gente, ele está muito rico. Mira, está vendo só? Esse foi o Edson, feliz da vida com o carro dele. E vai voltar para a parecida do tabuado com o motorista particular. É muito chique uma pessoa dessa. Fala a verdade, Mira. Chique demais, parabéns, Edson. Ainda bem que eu já me encostei no Edson, já esfreguei nele para pegar um pouquinho dessa sorte para mim também. Edson, isso é merecimento. Parabéns pelo carrão. Parabéns também a todos do Proença, porque, olha, essa promoção faz o maior sucesso. E eu digo que o SBT é a TV da família. Então, a gente também fica muito feliz de estar presente em momentos como esse daí. Momentos alegres, momentos felizes, onde todo mundo aí sai realizado. Não é verdade? Porque deve ser muito gostoso para o Proença e melhor ainda para o Edson, que vai sair de carrão. E a Tati, fazendo parte desse momento também da entrega das chaves aqui no SBT, a gente se sente muito honrado. Muito obrigada por momentos como esses, viu? E que venham muitos outros. A gente está esperando as novidades. Bom, gente, SBT e você fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Vai cuidar do seu carro, vai ler o manual, vai levar para o mecânico e fique atento nas luzinhas também, ok? Amanhã tem muito mais. A partir do meio-dia, eu te espero por aqui. Beijo grande. Tchau. 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 Tchau.